Dignidade não tem preço Menino de rua quer ser gente Menino pobre tão carente Pede uma chance pra viver Menino de rua eu te conheço Dignidade não tem preço Menino machete de jornal Nesse país de carnaval Volta a comida pra você Eu quero falar Que você deu o primeiro que você é afinadista Nossa, canta muito bem É afinadista o segundo que foi a maior prova de desinibição que você deu em mundo E através da música E através da música que também é uma linda divina forma de linguagem Que você expressou de uma forma coerente, clara, emotiva e com muita verdade o que é a divinidade Tá de parabéns Dentro desse contexto aí também Mais um detalhe Que também é uma forma de expressão jurídica A gente foi no júri lá essa semana E o... E o... E o defensor 25 anos de experiência lá O João da Música na defesa dele Claro que essa forma de expressão tem que se soltar Parabéns, Laércio Parabéns, Laércio Valeu Valeu